Vamos tocar uma música que fizemos Limpo seus olhos e seus mortos Estou aqui Você pegou a chave Mano, quando eu ando por cima eu falo um barulhinho Meu Deus Carai Eu preciso começar a correr mais rápido, eu ando mais rápido, sei lá Eu vou Estou aqui para você Ah, tem que eu vou Eu vou O que é que agora... O que é que eu realmente arrumei só que estou me comendo aqui? Meu Deus do céu. Brasil! Nossos amigos que sofreram por nossa causa. Ainda podemos chamá-los de amigos? Não importa o quanto eu queira. As coisas não podem voltar a ser como eram antes. Mas por que parte de mim ainda se segura? Ainda há esperança para nós, Sora? O que é que rolhou, man? Estamos na praia. Para o lado é loop, para baixo é o que? Talvez você descubra com um tempo. Três dias depois... Ah, está aqui. Ah. Ah, está aqui. Perdi o tempo ali, meu Deus do céu. Ah. Bem como eu disse. Mãos, mãos, mãos. Por que é que é isso? É um jogo. Não, não, não. Nem o menu eu consigo abrir. Mas não é uma porta, não? Parece que só temos uma porta agora, Sora. Ah, estou aqui. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É aqui, ó. Eu... Eu já posso entrar naquela porta? Ou eu preciso abrir todas aí? Para depender do final e tudo mais? Você pode ir, mas seria interessante você ver as outras portas. Ah, graças a Deus você está aqui, eu mori. Eu pensei que ficaria preso aqui para sempre. De novo, cara. Ufa. Me sinto muito melhor. Não acredito que você veio para me salvar. Eu senti tanto a sua falta. Agora que você está aqui, posso finalmente ir para casa. Lá na frente, o amor. O que é que o Brasil poderia ser um troca-porta aqui? Você não confia em alguém que esteja uma manjeritão. É, faz sentido. É, ele está se troca-portando. Sabe, acho que as aranhas são mal entendidas. Elas podem parecer meio assustadoras, mas elas nunca atacam humanos, a menos que se sintam ameaçadas. Sem falar que elas também são uma das minhas maiores ajudantes na jardinagem, já que comem muitas pragas prejudiciais às plantas. É uma questão de equilíbrio da natureza. Eu me lembro de um tempo atrás. Você me disse que uma aranha grande caiu no seu ombro quando você ia mergulhar no lago, no nosso ponto de encontro secreto. Eu sei que a aranha deve ter parecido assustadora para você, mas eu prometo que você parecia muito mais assustador para a aranha. Sem ofensas, é claro. Tem tantas aranhas por aqui de repente. Eu sinto elas rastejando em cima de mim. Talvez estejam apenas dizendo olá. Oi, aranhas. Sou eu, sou o amigo Basil. Por uma cidade, elas nunca estão só dizendo oi. Ah, tá, né? Vamos, se que me dê em frente. Ah, elas estão me mordendo. Eu provavelmente estou assustando elas. Caminhe, aranhas. Está tudo bem. Eu não estou aqui para machucar vocês. Eita, as aranhas aqui. Mata esse diólogo, velho. Mata essas aranhas. É um bagulho que dure não, meu querido. Olha o tanto de aranha aí no show. São tantas aranhas. Eu não consigo tirar elas. Oh, Mori. Oh, Mori. Por favor. Ajuda. Caralho. Caralho, ele morreu mesmo. Ai, velho. Puta, mais porta. O espaço negro é bem mais interessante do que eu imaginei. Ah, por favor, o espaço branco é o espaço branco, o espaço branco é mais bonito, mais cheiroso. Todo mundo sabe que você está dizendo isso, porque é um cagão. Ah, lá vamos lá. Seguir pregados no meio da chuva de um abraço, eu acho. Ah, tá aí, tu? Eu sinto sua falta, Sora. Você sempre foi alguém em que eu poderia confiar para me ouvir. Meus problemas, minhas esperanças, meus sonhos. Você sabia de tudo. Então, se você ainda está aí, por favor, deixe minhas palavras chegarem a você mais uma vez. E assim... E assim... Hum, florzinha. Uma única margarida. Irmãos, me comam. Cadê vocês? Posso me faquear, não? Irmãos, cadê vocês? Me comam. Aqui. O pessoal que está assistindo, se você está achando chato, é que vocês não estão prestando atenção. Olha, se está chato, mano, é que eu realmente não sei o que comentar. Meu Deus. Eles estão sem cara. Ela está sem cara. É porque o momento tem... Eles estão sem cara. Por que falaríamos, amor, em um momento tão tenso? É verdade. O que é isso? O que foi, Amori? Não reconheça seus amigos. O que foi, Sora? Não reconhece seus amigos. O que foi, Amori? Se você quiser, você corta depois Essas partes Se não botar até o essencial Beleza E quando a porta se abrir Um, dois, três Peraí, como não dá pra fazer A maré é nem desse jeito Estamos no mundo Onde mostram todas as suas fraquezas E você está preocupado com a amarelinha Noi, Lodi Oh, Mori, é você mesmo Como você me encontrou O que obra e o Hiroshi está aqui também Eu sinto muita falta deles Estou tão feliz Que a casa da Hori ainda está de pé Todos trabalharam muito pra fazer isso Vamos pra casa, Mori Brinquedo 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 Torrada Brinquedo TV Peraí, tinha uma TV na casa da Hori Jogo Como é que tinha uma TV na casa da Hori Do livro O gato O gato Se foi Não pode Peraí, é um elevador Ah, é um elevador Ah, tem uma TV na casa da Hori No elevador Para onde será que isso vai? Talvez o Lefitt volta pra casa Olha, eu acho assim ele morrer Ah, eu acho que tá Eu acho que tá Ué Brasil Acho que a Floresta Vasta Está indisponível no momento Ah, isso aqui é um elevador Tem que esperar Na verdade Enquanto estávamos aqui Posso contar uma coisa pra você? Mori Espera, Mori Eu acho que estou preso Você pode me ajudar? Nossa, ele foi decapitado Isso foi tenso O Jogo foi decapitado Ai Tá bom, né Vamos lá Tá Isso aqui Provavelmente vai recher Provavelmente vai ver Provavelmente vai ver Provavelmente vai ver Provavelmente vai ver Provavelmente a Maria morreu Provavelmente De jeito que o cabelo da lata Foi afogado Eu sinceramente Não tenho tanta certeza Sobre isso Quer dizer É que tipo Caralho Que tipo Se ela se morra Se morra da forma genérica Enforcada Tipo assim Fiz com o Splitsayori O cabelo não adianta assim Cabelo pra baixo Mas é que ela Se pintura pelo cabelo O que eu acho Pega o Jogo Pega a mão do cão Provavelmente ela se suicidou Provavelmente ela se suicidou Provavelmente ela se suicidou Porque a porcaria Quando começa a jogar Aparece lá Não sei o que Não sei o que é suicídio Até agora não falou suicídio E a única pessoa que morrer É a Maria Então ela se suicidou Provavelmente Olha Na verdade Um tanto Morreu Aranhado Decapitado Afogado Explodido Vamos lá Estou me escondendo Nesse toco Desde que cheguei aqui Eu sou melhor Em me defender Mas acho que Sou muito bom Em sobreviver Pelo menos Parece Não é meu do céu Enfim Eu sabia que você Vira e me salvar Amori Eu tenho certeza Que seremos capazes De sair desse lugar Agora que você está aqui Esse lugar Parece um pouco Perigoso Mas Eu confio em você Cara O que você não deve fazer Confiar em mim Toda vez que tu Fala que eu confio em mim Tu morreu Será que Isso Não quer dizer algo Você está agindo Meio frio Eu fiz algo de errado Quando foi Que eu não agindo Meio frio Eu não te ouvi Repeto Amiga Você está querendo ser tenso Você não está conseguindo É o que eu não acho Você não está funcionando A minha É o que eu não estou A sua 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 Amori Espera aí Eu não consegui ler o que ele falou Mas Pelo menos Temos um ao outro Não há muito tempo Na verdade Tem algo que realmente Está me incomodando Você se importa em mim Ouvi Não há muito tempo Não há muito tempo Mano Pode falar Fala aí O que eu tinha incomodo Tanto É muito importante Eu quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Eu não quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Eu quero saber Parece que o Parece que o menininho não quer ouvir o que o Brasil quer falar. Eu sei que ele está dormindo ou acordado. Só duas opções. Bom, sempre a outra, mas... Tá me esbarrei de novo aqui nos... Só mais quatro? É que eu tinha... Mano, se eu paro de andar no nada é porque eu esbarrei alguma coisa. E não só isso, fora que eu percebi que é bem tranquilo achar as chaves. Tipo, é só pra... Aí, ó. É só pra quesito de exploração mesmo que fizeram tantas fotos. Já pode sair daí. Por que que tinha uma sala com barulho estranho e bocas abertas? Eu não faço ideia. Por que será? Não, só tem quatro. Volta. Não vai direto. Agora. Quanto vai... Vamos ver, né? Olha em camas. Por tanto tempo você manteve a verdade fechada. Mas alguma coisa fez ela escorregar. E o buraco que foi feito... Não vai parar de se espalhar até que você encontre a raiz de tudo. Aquele que viu a verdade. Aquele que viu a verdade. Você vai me guiar até ele, Sora? Tá. Tá, dormi despertador. É, Sai. Tá, cadê a mão? Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá aqui. Caraca do telefone ali! Droga, eu perdi! Ai, que droga. E você não tem como, mas vão lutar. Puta que pah, droga. Que droga. Amigo. Já foi. Tá. O Mario está aqui. Quer dizer... Pelo menos uma parte dela. O Mario está aqui. O Mario está aqui. Olha ali a chave. É, está vendo o pofo. Não tem porque ir embora agora. Não tem porque ir embora agora. Eu quero que não tem mais nada não. Ah, eu quero ver o Rio. Tem o Kiel. Tem o Basil. Tá ouvindo? Já sobrou uma. Ai, estática. Tá achando que eu tive essa tristeza. Caderno de desenho. e dar uma olhada. E você não está estranho se eu falar que parece alguns desenhos que eu faço às vezes? não. Ok. Agora falta a última porta e depois a vermelha. É. Tem a última porta? Hum, hum. É. Você pode pôr uma vez agora. Não tem. 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 Não tem.